Estamos chegando no Rio de Janeiro, acabamos de atravessar aqui a ponte Rio Niterói e agora a gente vai chegar no Rio, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Olha o Rio aí chegando, o Rio se apresentando para todo o Brasil, olha aí gente, um grande abraço para toda a audiência TV Cachoeiro que mais uma vez chega com a gente aqui no Rio de Janeiro, ali está o edifício JB, aí está toda a cidade do Rio de Janeiro chegando aqui na sua lente, chegando na sua tela. E a tela está aqui dirigindo. Ah, estou aqui, firme e forte. A Zorão é um regalado buscando fazer o melhor aqui no trânsito. Rio de Janeiro! O Rio de Janeiro continua lendo, embora hoje esteja nublado e tal, mas daqui a pouco melhora. A gente vai vendo aqui a imagem do Rio de Janeiro, não importa, a gente sabe que a cidade é maravilhosa. Rio de Janeiro tem essa característica do Carioca, de receber bem, de ser parceiro, de ser amigo. Grande abraço para os nossos queridos cariocas, amigos do Rio de Janeiro, estamos aqui chegando na sua cidade. Gente, que show, hein? Chegando aqui no Rio. Olha aí, olha o Rio. Sempre uma emoção, né? Sempre. Você chega no Rio de Janeiro e tem sempre uma emoção, uma energia que toma conta das pessoas. Quantas vezes chegamos aqui no Rio, sempre com essa mesma emoção de ver aqui a cidade maravilhosa. Com a vocação do Carioca para a felicidade, né? Essa vocação do Carioca para ser feliz contagia todo mundo. Todo mundo chega aqui e sente essa alegria. É por isso que o Carnaval do Rio é o mais bonito, por isso que a cidade do Rio é chamada de cidade maravilhosa, né? É uma cidade turística. Sim. Entrando aqui no Rio de Janeiro, chegando aqui na cidade. Aqui o trânsito é muito intenso, aqui o canal, o centro que você vai passando aqui nessas pistas. A pista aqui também parece que foi reformulada. Parece que sim. É. Está faltando só a pintura, né? É, sinalização. Sinalização. Fechou aqui. E a gente vai mostrando para vocês aqui a chegada do Rio. Logo ali à frente é a chamada Praça da Bandeira e a gente está chegando no Rio de Janeiro com você. Tchau.